Hey everybody, welcome back! I'm Chris, for American English Online. Hoje a gente tem um vídeo especial pra vocês. Eu gosto muito de filmes de ação. Então hoje a gente vai ver 10 expressões de um filme de ação bem famoso. Existe uma franquia de filmes chamado Jason Bourne, e ele é um agente especial que faz várias missões perigosas. Então hoje a gente vai ver 10 expressões do último filme, que chama Jason Bourne. Antes de começar, é importante dizer que phrasal verbs, de forma geral, são um tipo de expressão, normalmente com um verbo e uma preposição, ou um verbo e um advérbio, tem mais de um significado. E a gente só vai ver o significado que está sendo usado na cena. A primeira cena acontece quando a organização do governo está procurando saber o que está acontecendo na rua quando eles estão indo atrás do Jason Bourne e a amiga dele. Você viu? Ela falou pull up the dash cam. To pull up significa você procurar e mostrar alguma informação sobre alguém ou alguma coisa. E o dash cam é a câmera do painel do carro, que é usado por policiais e organizações de governo pra ver o que está acontecendo numa operação. Então, pull up the dash cam. Mostra o que está acontecendo no vídeo. Na próxima cena, o presidente de uma empresa de tecnologia está tentando falar um pouco sobre o conceito da empresa dele. Você viu? Ele falou dentro da casca de uma castanha. In a nutshell significa que a pessoa está resumindo alguma coisa. Então, você fala in a nutshell e o que vem depois é o resumo de algum conceito ou uma descrição de alguma coisa. Nessa cena, o mesmo presidente da empresa está tentando justificar o porquê que ele não quer trabalhar mais com esse agente do governo. Ele falou I took a hit with Snowden. To take a hit significa que você levou uma pancada, metaforicamente. Ou seja, ele se ferrou com Snowden. Lembra que o Snowden divulgou um monte de informação sigilosa no Wikileaks? Então, He took a hit with Snowden. Nessa cena, a gente propõe um plano diferente do que o chefe dela queria. Ele fala Let's give it a shot. Let's normalmente é uma sugestão. E give it a shot é fazer uma tentativa, você tentar alguma coisa. So, let's give it a shot. Vamos tentar, por que não? Na próxima cena, a agente tinha falhado em capturar o Jason Bourne e o chefe dela meio que tomou as rédeas. Você viu, ele falou When Jason Bourne turns up, let me handle him or I'll handle him. To turn up significa aparecer normalmente, inesperadamente, depois de uma longa ausência. So, When Jason Bourne turns up, quando ele aparecer. Nessa cena, aquele presidente da empresa está num evento, numa apresentação, e ele pede o microfone para o mestre de cerimônias. Can I get the ball rolling? Oh, sure, man. By all means. Ladies and gentlemen. Viu o que ele falou? Ele disse By all means e depois apresenta o presidente. Então, By all means significa com certeza, absolutamente sim. By all means. Tó. Essas últimas expressões acontecem durante a conversa final entre o Jason Bourne, interpretado pelo Matt Damon, e o vilão do filme, interpretado pelo Tommy Lee Jones. O Jason Bourne entra no escritório com o propósito de matar o Tommy Lee Jones. It all ends tonight. Be a lot easier to do it right away. Você viu, ele falou It would have been easier if you had done it right away. Teria sido mais fácil se você tivesse feito right away. Right away significa sem hesitar, sem demorar muito para fazer alguma coisa. Agora o vilão está falando para o Jason Bourne que o pai dele estava envolvido e que ele não conseguiu fazer o esperado dele. O pai criou o programa, não tinha o que é necessário para fazer isso funcionar. Ele disse He didn't have what it takes. Quando você diz have what it takes, você está falando de ter a coragem ou o poder ou a informação ou a atitude para conseguir fazer alguma coisa importante que é esperada de você. Então, o vilão disse He didn't have what it takes. Está falando que o pai do Jason Bourne não era o cara, ele não conseguiu. Nessa cena, ele está tentando fazer o Jason Bourne voltar para a organização. Ele disse To make a difference. To make a difference quando você usa no afirmativo é que você causa algum impacto, que o que você diz ou o que você faz tem algum resultado importante. E se você falar It doesn't make a difference a negativa significa que não importa. E nossa última expressão vem do vilão de novo. Nessa cena, ele está debochando um pouco do Jason Bourne. Ouviu? Ele falou To work out tem vários significados. Mas nesse caso, How is that working out for you? Isso está dando certo para você? Está dando resultado? Então, ele está zoando um pouco o que o Jason Bourne está falando. Então, essas são as nossas 10 expressões do filme Jason Bourne. Não vou fazer um spoiler aqui e revelar o que acontece no filme caso você queira assistir ainda. Se você já viu, você já sabe. Gostou do vídeo? Já ouviu essas expressões? Já sabe usar? Sabe o que significam? Dá um like aqui no vídeo, ajuda o canal, deixa um comentário se você conhece outro significado de alguma expressão dessas. Deixa aqui para a gente. se inscreva no canal e como sempre, let's practice. Do carro, as polícias, o verbo com algum substanti... Vamos lá. Na próxima cena... Nessal... Soi, sois-so, o verbo com... Nessal...